Estamos aqui no jornal de viado.com.br na manhã deste sábado, dia 25 de novembro, onde mais uma vez um caminhão bitorneira acabou enroscando aqui sob a linha ferra no Jardim Nova Canudos. De acordo com informações do local, aqui o acidente já aconteceu por volta das 10 da manhã e agora funcionários aqui da empresa tentam retirar o caminhão, que acabou abalando a estrutura da linha ferra, que interrompeu o tráfico de trens aqui na região. No meio dos funcionários murcharam os pneus do caminhão aqui para tentar retirar o veículo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.